E aí, galerinha, olha aí a neve, que bacanizado, né? Estamos aqui na Suíça, olha, que é a primeira neve desse ano, né? Hoje é dia 20 de novembro de 2015, são 11 horas da manhã, começou a nevar, 21 de novembro. Tá chique, bacanizado. Tá super gostoso. Isso não é chuva não, é neve, olha. Só que ela tá muito molhada, então ela derrete muito rápido. Muito bom, olha. Essa é a primeira neve do ano. Tchau.